Dá uma olhada nesse absurdo, olha que nível chega a não manutenção de um ar-condicionado. Isso aconteceu aqui numa farmácia no Rio de Janeiro chamado Droga Raia, na Barra da Tijuca. Esse ar-condicionado estava imundo, claramente sem manutenção, facilmente sem manutenção há mais de seis meses. Muito, muito sujo mesmo. Não está tendo uma boa troca de calor ali porque a sujeira forma uma verdadeira placa. E aí a máquina acontece isso aí, ó. Forma gelo lá dentro, condensa e pinga. Trazendo desconforto para o funcionário, trazendo desconforto para os clientes que vão ali pingando em cima do móvel. Essa empresa deve achar que está economizando, não fazendo PEMOC. Existe uma lei chamada Lei 13.589 que diz que todo estabelecimento de uso público e coletivo precisa ter plano de manutenção, operação e controle no ar-condicionado para melhora da qualidade do ar. Não fazer manutenção faz com que ele consuma mais energia, compromete a vida útil, pode queimar algum componente, traz desconforto, diminui as vendas e o cara acha que está economizando, não fazendo manutenção no ar-condicionado. Então, concluindo, dá uma olhada no que saiu no próprio Instagram do Senado Federal. Um reforço da Lei 13.589 que diz que todo estabelecimento de uso público e coletivo precisa ter manutenção nos ar-condicionados para a melhora da qualidade do ar, para a gente não respirar. Bactéria, legionela, pode levar à morte. E muito estabelecimento comercial achando que está economizando, não fazendo manutenção. Então, é nosso papel mostrar isso. E você, instalador, tem que divulgar isso para o teu cliente. Compartilha isso com o teu cliente agora.